Parque de Exposição Lázaro Caixote Mundi, aqui é onde apresenta os eventos e tal, então é um espaço é um espaço muito curado, é um espaço bem grande, como se fosse um parque de apresentações, e daí quando tem festas, então apresenta nesse espaço aí, tá fechado, e quando assim que tiver, se eu estiver por aqui, então vamos aí, é, a gente, 28 de setembro, acho que já teve acesso, não sei, eu vou informar aqui dentro, não sei, é o Parque de Exposição, vamos ver quais são as exposições da área rural, né, o Sindicato de Produtores Rurais, certo, então, Parque de Exposição, Sindicatos de Produtores Rurais de Lagoas Formais, que comanda aqui a Onete, Telecom, né, faz parte aqui, então é isso aí. Progresso Rural, Sindicatos de Produtores Rurais.